Lent Portugalska Países Língua portuguesa Afganistão Afganistão Alpânia Albânia Al-Syr Argélia Ancola Angola Argentina Argentina Arménia Arménia Austrália Austrália Austriki Áustria Áservaidsjan Azerbaijão Bahrein Bahrein Bangladesh 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 Kvitarusland Bielorússia Belgia Belgia Bosnia Bosnia O-Herzegovina Bosnia Brasil Bulgaria Cambodia Camboja Cameroon Camarões Canadá Canadá Teat Chad Chile Chile China China Columbia Colombia Costa Rica Kroatia Kroatia Kúpa Kúba Tjekkland Tchequia Danmark Dinamarca Ekiftaland Egito Estland Estônia Etiopia Etiópia Etiópia Finland Finlandia Frackland França Thyskaland Alemanha Estom Grosso Indonésia Irã Iraque Irlanda Israel Itália Jamaica Japan Jordânia Jordânia Kazakhstan Cazaquistão Líbano Líbano Líbia Líbia Litauen Lituân Lituânia Luxemburg Luxemburg Luxemburgo Madagascar Madagascar Malásia 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 México México Marocco Marrocos Marrocos Moldova Moldávia Holland Holland Países Baixos Níger 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 Nígeria Nórdur 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 Corea Corea Nóreur Nóruéga Oman Oman Pakistã Pakistão Filipsejar Filipinas Póland Polônia Portugal Qatar Rúmenia Rúmenia Rússland Rússia Saudiarabia Arábia Saudita Sérpia Sérvia Slovakia Slovakia Slovenia Slovenia Sudercorea Coreia do Sul Spão Espanha Espanha Svíthio Suécia Suíça Suíça Sérvia 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 Tansania Tansania Túnis Túnísia Tyrkland Túrkía Túrkmenistan Túrkmenistan Úrkmenistan Úrkæna 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 Uruguay 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 Venezuela Venezuela Vietnam Vietnã Yemen Iêmen Norður-Makedonia Macedonia Macedonia do Norte Myanmar Myanmar Uzbekistan Uzbekistan Kyrgyzstan 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 Tatsikistán Tadzikistán Tadzikistán Mongolia Mongólia Móngólia Bhutan 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 Gyorgya Georgia Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka Nepal 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 Los Laos Niaxiaaland Nova Zelândia Papua Niakina Papua Niakina Papua Nova Guinei Brunei 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 Somalia 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 Kenya Kênia Kênia Sultán Sudan Sudão Moçambique 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 Sámbia Zâmbia Ghana 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 Zimbabwe 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 Lettland Lettonia Paraguay Paraguay Peru 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 Panama 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 Haiti Haiti Dóminíka Dóminíka Svartfjallaland Montenegro Montenegro Singapur Singapura Líðstjörnarliðveldið Kongo República Demokratika do Kongo Sur-Afrika Áfrika Áfrika do Sul Úganda 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 Fílabein Strandin Costa do Marfín Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso Mali 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 Senegal Senegal Málavi Malawi Quínea Guinei Guinei Mauritânia 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 Eritrea Eritreia Eritreia Djibouti Djibouti Namibia Namíbia Gâmbia 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 Botswana 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 Thailand Thailândia Kuwait Kuwait Oste Timor Timor-Leste Monaco Monaco Liechtenstein 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 San Marino San Marino Vatican 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 Trinidad Otobago Trindade Itobago Surinam Suriname Bolivia 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 Equador 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 Guiana 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 El Salvador Belize 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 Medafrica Liðveldið República Centro-Africana Honduras Honduras Nicaragua 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 Puerto Rico Porto Rico Taiwan 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 Ruanda Ruanda Guinea-Bissau 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 Gabon Gabon Palestina Ríki Estado da Palestina Tô 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 Lê Soutô Lê Soutô Lê Soutô Benin Benin Liberia 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 Burundi Burundi Eswatini 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 Södu-Sudan Sudan Sudão-du-Sú Grænhöfðaeyjar Cabo Verdi Miðbugs-Ginéa Guinea-Equatorial Komorur Komoris Fiti Fiji Kýpr 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 Antígva 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 e Barbuda Grenada Granada Kiribati Kiribati Malta 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 Nauru Nauru Palau 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 Samoa Samoa Seychelles 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 Salomonseer Ilha Salomão Vanuatu Vanuatu Bahamaiar Bahamas Mauritius Mauritius Maldífur Maldívas Barbados Barbados Líðveldið Kongo Líðveldið Kongo Republika do Kongo Sýra Leónu Serra Leóa Andóra Andóra Ekki Ekki gleyma að gerast áskrifandi að rásinu okkar Não se esqueça de se inscrever em nosso canal E No 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 No